Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, há notícia de que o Governo terá solicitado um estudo sobre o impacto dos vistos Gold no mercado de habitação em Portugal. E também há notícia de que esse estudo já estará concluído e os resultados serão conhecidos do Governo. O PSD pediu no dia 10 de março ao Governo que fosse entregue ao Grupo Parlamentar do PSD o resultado desse estudo e as respectivas conclusões e até hoje não temos qualquer resposta. Fizemos o pedido para o Ministro das Finanças e para a Sra. Ministra da Habitação e pergunto ao Sr. Ministro se o Sr. Ministro conhece este estudo e conhecendo, se pode partilhar connosco, presumo que sim, os respectivos resultados e as conclusões. Por outro lado, Sr. Ministro, no pacote Mais Habitação e, portanto, na PPL que foi apresentada à Assembleia da República, existe a intenção de terminar com as autorizações de residência para a atividade de investimento, as ARIs. E como o Sr. Ministro sabe, tais atividades têm tido um impacto muito positivo na economia, como por exemplo a criação, até 2022, de cerca de 2.790 postos de trabalho e os números são e tal como são estes números, também são conhecidos já o impacto ou os impactos negativos que o anúncio desta proposta de lei já provocou no investimento e no mercado, nomeadamente estamos a falar de perda de 600 milhões de euros em investimento só porque o Governo anunciou que ia terminar e estamos a falar de perda de 1.570 postos de trabalho. Estamos a falar também de uma perda de investimento, nomeadamente nas zonas do interior do país e em zonas turísticas, por exemplo, Amarante, Grândola, Évora, Beija, Santiago do Cacém, Sines, Sagres, enfim. Podia continuar a citar inúmeros exemplos. E pergunto-lhe, Sr. Ministro, sendo Portugal um país que precisa tanto de investimento, se nos podemos dar ao luxo, de facto, de perder este investimento e o porquê, qual a motivação desta medida e se o Sr. Ministro concorda com ela. Muito obrigada.